Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal, estou aqui na Total Fiat Antibai e vou mostrar para vocês esse Fastback Impetus Turbo 200 2023, cor branco, sólido, com teto preto então um destaque aí que ficou combinando uma agressividade do teto escuro, as rodas é meio escura na verdade aqui não é black piano, é uma roda diamantada com cinza mas essa cor deu um contraste bem legal galera, eu achei bem legal, eu tinha filmado já o cinza o Fastback cinza, bastante cinza e esse branco aqui é a primeira vez que eu trago deixar os contatos aqui embaixo, quem for de Antibai e região e quiser qualquer carro Fiat entre em contato com esses números aí e vamos começar a falar de cor, tá galera? Ah, outra coisa galera, eu vi um vídeo de um preto, nossa o preto ficou agressivo realmente o preto também chamou muita atenção galera bom, o carro tem a cor preto, disponível sólida, tem esse branco com teto escuro tem o cinza metálico com teto escuro e prata metálico também e o cinza extrato especial, que é um cinza diferenciado aí, também tem um teto escuro esse cinza é a cor mais... não, na verdade o mais caro é as cores metálicas o prata e o cinza, vai custar 2.040 a mais, então tanto no prata quanto no cinza vai custar R$ 148.704,00, esse branco aqui, o carro vai sair pelo preço aí de R$ 147.675,00 e a cor mais agressiva, que é o preto, que realmente vale a pena esse carro na cor preto é a cor mais barata, R$ 146.656,00, tá galera? que é a cor gratuita, realmente acho que ficou legal, deu um contraste porque conjunto óptico é tudo LED, então ficou muito destacado, tá galera? ele na cor preto, então isso foi um grande destaque aí, que eu achei legal da cor começando aqui pela traseira, então o vídeo é super agressivo galera, essa traseira ele tem uma cara de brabo mesmo, a Fiat chegou nesse nível antes tinha os carrinhos com cara de feliz, palio, uno, hoje em dia os carros tem uma cara de agressivo então olha o nível que a Fiat chegou com os carros a assinatura Fastback, Impetus Turbo, então essa versão é intermediária tá com as rodas aí, opcional, 18, diamantada com cinza então o conjunto óptico traseira Full LED, seta, ré no centro destaque, vai ter a câmera de estacionamento aqui no centro, a luz é halógena, luz de placa sensores na parte inferior, do extrator aqui, e detalhe em prata, certo? tem os refletor aqui, mais acima também, vindo mais pra casa rodas como eu falei, é 18, pneus 200 e 15, 45, tá, o perfil é baixo então o carro fica com aparência mais agressiva e um pouquinho mais firme, né na estrada premium contact 6 continental, os pneus vai ter essas aplicas nas caixas, por baixo do carro até a portinhola tem um desenho bonito, galera, ó então acompanha o recorte aqui do para-choque e da porta, né a parte inferior em prata teto escuro parece um teto solar teto panorâmico em alguns momentos, né só olha assim, ó um tetão, né aí é apenas o teto escuro aí, ó tendo a Shark sistema que ele é de abertura, então trancamento e estrancamento pelo botão, com a chave no bolso os retrovisores em black piano, né com repetidor de seto aqui é o auxiliar de faixa, ó então o sensor fica aqui e ali o do limpador sensor limpador então aqui tem um resumo, galera, ó é 1.012 válvulas turbo flex, CVT as categorias de emissão geral B, né a média de consumo dele é super aceitável também tem esses Asteregg, galera bem diferente, ó tem esse aqui não sei se tá dando pra ver tem esse, tem lá atrás tem vários desses frescurinhos aí que diferenciam o carro, né deixa eu vir desse outro lado, galera porque aqui tá menos sol ó aqui vai ter o farol alto no centro farol baixo nos cantos e DRL na parte superior quando aciona a seta isso aqui vira seta, tá então o carro não tem a loja nada loja, galera eu achei muito legal isso, né até nas versões mais simples é super caprichado a linha pulse e fastback farol de neblina loja também sensores na frente os detalhes em prata aqui, aqui, aqui aqui na parte superior a grade em black piano com o cromado na logo certo então olhando desse outro perfil aqui, ó essa é a ideia, galera carro bem bonito, né olha só o banco dele, galera com a desregulagem de altura e aqui o encosto atrás airbag assinatura, né do que vai ter airbag só nos bancos e os da frente, tá não vai ter muito airbag, não então esse é o banco um banco com couro super aconchegante e uma firmeza imensa, tá a linha Fit tá tendo uns couro muito bom a porta, ó com a regulagem dos vidros e retrovisores prata, maçanete e essa unção aqui com unido, né unção é outra coisa é unido a mesma cor aqui do painel, né os porta-objetos vou fechar, ó esse é o isolamento acústico ar-condicionado ligado aqui é o couro um couro mais firme ainda mais macio dentro do porta-objetos e isso aqui corre, né como eu tinha mostrado isso aqui, galera é uma curiosidade você puxa e ele sai então você tem tem até um capricho a mais porque vai ter esse é colado isso aqui, tá galera não é solto não parece que é solto mas não tem um só avisador ali de objetos a chave presencial com as funções de fechamento e estrancamento obertura do porta-malas com dois toques e pra ligar ele na chave também dá isso aqui é tudo macio, galera pode soltar bem macio, né plástico rígido não tem o plástico mas é revestido aqui vai ter o freio de estacionamento elétrico e aqui auto-hold os modos do câmbio tocada manual o câmbio com detalhe encromado tudo black piano essa parte central cinza aqui combinando com os detalhes na verdade aqui é um cinza aqui é prata mas fica meio combinando tá então ali vai ter cargamento por indução USB do tipo A e do tipo C certo aqui mais acima vai ter o ar-condicionado isso aqui é a ventilação a regulagem né e aqui temperatura então você vai ter temperatura que começa em 16 graus aqui vai ter parte de do ar-condicionado para ligar função automática circulação desembaçador para desligar e ligar ar-condicionado bloqueio da porta apagar a tela auxiliar de faixa para desacionar bloqueio dos BIPs do sensor dianteiro e traseiro controle de tração para desacionar modo mudo e aqui desligar a multimídia certo multimídia que tem uma qualidade excelente essa aqui é maiorzinha e tem um padrão aí de construção muito bom com diversos tópicos aqui de acesso interno tá galera essa multimídia então galera ela tem os seus destaques o seguinte você apertar aqui ele vai para ar-condicionado direto dá para você regular a temperatura e se você apertar aqui embaixo ele vai com a seleção completa de ar-condicionado né então para onde vai jogar o ar o desembaçador também dá para mexer aqui então é tudo conjugado com os botões inferior parte inicial então você consegue personalizar o que eu quero aqui na frente eu quero parte de trip A então vai ter a trip A no segundo módulo aqui eu quero navegação né no caso o GPS então ele vai mostrar o GPS ali então dá para você deixar no seu gosto então isso aqui que eu acho legal da Fit né essa personalização que você consegue fazer parte superior deixa eu ver aqui galera ó você dá toque funciona tudo todos esses deixa eu ver ó ele é facilitado galera deixa eu ver ó você aperta ele vai câmera olha a câmera a qualidade realmente muito boa tem o modo zoom também bússola né aqui parte de de rádio tal aqui navegação integrado então ele vai focar 100% na navegação pareamento configurações do carro com diversos tópicos aqui e aqui uma parte mais completa né com mais funções regulagem de som regulagem de bastante coisa tá galera deixa eu ver aqui ah já está bem baixo mas tem bastante funções então super completo o painel com é unido né de ponta a ponta esse detalhe e o prata aqui bem bonito vai ter o porta revistas com iluminação porta luvas na verdade o retrovisor central fotocrômico aqui o SOS os auxiliares para ligar e desacionar iluminação acendimento teto escuro como eu falei e vai ter aqui os espelhinhos dos dois lados aqui na esquerda ali na direita certo espelhinho é alça de apoio para todo mundo isso também é outro destaque agora eu vou mostrar aqui galera ó o acendimento sensor crepuscular e aqui o limpador certo vou mostrar as funções então o primeiro aqui você vai ter painel com quilometragem central e rotação mais acima né o segundo econômetro e aqui sem nada minimalista mais abaixo vai ter parte de percurso então trip A trip B para zerar é só segurar aquele zero galera ó e ele é tudo conjugado o que estiver mostrando no percurso ó como eu tinha mostrado galera na parte inicial eu deixei o que percurso deixa eu ver aqui vou zerar o percurso ó ó ele zerou ali então é tudo conjugado galera realmente muito interessante a Fiat tem seus destaques aí de construção bem feito né aqui criar novo percurso desabastecimento e aí histórico mais abaixo histórico de revisão análise de performance com turbo potência força G e rotação mais abaixo e aqui assistência de direção deixa eu dar um ok para ver se muda alguma coisa galera vou segurar opa aqui não mostra nada acho que o carro em movimento aqui vamos ver aqui galera não mostrou nada pressão dos pneus e aqui revisão mais abaixo vai ter para você desacionar bag alerta de velocidade configurações deixar do seu gosto então você faz o que você quiser galera ó então dá um ok então desce aqui escolhe o que você quer vai escolhendo vai alterando tem várias funções tem como deixar vazio também como passou ali ó então você vai ter diversos tipos de regulagem ali tá marcação de combustível e temperatura farol acesso e farol de neblina dianteiro tá esse carro não tem farol de neblina traseiro galera mas como ele tem conjunto óptico em LED atrás já é um bom destaque também certo e é isso galera aletas para as trocas mexer aqui ó na estação de rádio né e volume do outro lado então você vai ter e aqui parte do start stop certo a regulagem é profundidade e altura tá galera não sei se eu cheguei a falar profundidade e altura ah o modo sport galera vai ter aqui também então você apertando ele muda ali fica no modo sport vermelho ó que top que fica porta de trás repete como a frente então detalhe em prata acabamento macio e olha só aqui ó recorte 60x40 o rebatimento do banco vai ter dos dois lados né e aqui a parte galera o tampão dele ele tem uma dobradura isso aqui dobra né olha como que fica olhando aqui de trás realmente bem bonito a caída copia olhando aqui de trás bem legal né tem essa curvatura aqui galera pra cabeça então a cabeça fica encaixada aqui atrás se o carro for muito alto vai encostar não tem jeito aí deixa eu mostrar aqui galera o tapete o tapete é esse tá esse é o tapete em carpete bem bonito isso aqui é colocado aqui pra não ficar sujando né aqui vai ter saída de ar e USB do tipo A porta revista na direita iluminação mais acima e alça de apoio pra todo mundo dando um um abraço aí pra Volkswagen que corta esse custo até nos carros mais caros né então dando um show aí a Fiat 516 litros a capacidade total iluminação em LED aqui ó ó como é grande galera é realmente super interessante esse porta-malas o que o Pulse tinha de desvantagem que era o porta-malas a pessoa não vai ter mais porque o Fastback veio aí com realmente um ótimo porta-malas aí ó o rebatimento que eu mostrei detalhe pra puxar step do estilo temporário galera ó ferramentas tudo aqui embaixo e pra puxar aqui ó desse lado e vai ter como voltar aqui certo top tetra o contrapeso da cadeirinha fica ali embaixo ó então tem o ferro ali colado no banco pra fazer o contrapeso aí a construção do carro galera ó mostrando um pouco melhor vai ter os braços pontográficos é legal mostrar isso aqui também tá completo né tudo no par assinado o motor é 1.0 3 cilindros 12 válvulas turbo bem completo com injeção direta e corrente de comando tá galera então tem tudo aí o motor de questão de observações que o pessoal faz né quando é injeção direta é um tópico bom e quando é corrente de comando melhor ainda que não é corrente de comando no caso são 130 cv de etanol e 125 na gasolina e torque de 20.4 kgfm em ambos combustíveis isso a 1500 1700 giro tá copiado na caixa CVT de 7 velocidades e a tração dianteira o carro faz 0 a 100 mais ou menos ali em 9.3 segundos e 9.4 em velocidade final em 200 km por hora tá as médias de consumo é essa aqui ó então 8.1 etanol cidade e 11.3 gasolina e estrada 9.7 etanol com 13.9 na gasolina tá lembrando o tanque de combustível é de 40 46 ou 43 41 agora eu esqueci galera mas é isso aí visto aí quem gostou deixa o like se inscreve agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau